Globo, a gente se vê por aqui, de segunda a sábado, da Cor do Pecado. Video Show, oferecimento, lavadora Fontana Arno, lava até cinco calças jeans. E aí, pessoal do Video Show, nós vai ter um dedinho de prosa, viu? É, é muito bom relembrar, nós vamos relembrar muita coisa, percebe? Ô, minha gente, tá chegando a caboclo, não perca não, vale a pena assistir. Quantos capítulos teve a novela 4x4? Estão confabulando, Bess. Já começaram a ver que esse casal vai ser... 280. Menos. Vai lá, Luiz e Kaique. 220. 220. Mais. Olha, eles viraram celebridades, tô falando, da dupla Boneca e Percebe, tá lembrado? Tá lembrado ou não tá? Deixa eu refrescar a sua memória. Lembra de um escândalo no palco do Planeta Xuxa, acho que foi em 1998, quando descobriram o que o cantor Johnny Percebe, era uma fraude. Quem cantava, na verdade, era um sujeito que atendia por boneca. É, agora caiu a ficha e lembrou mesmo. Seguinte, o Video Show desencavou as figuras pra você, porque quem é vivo sempre aparece. Vamos lá. Esse pavão bonitinho que fica aqui na frente... Pois é, André, essa baixaria toda aconteceu em 1998, na novela de Silvio de Abreu, Torre de Babel. O Percebe finalmente foi desmascarado. É, mas se você pensa que a dupla acabou depois disso, tá bem enganado. É, amor, tudo o que eu sinto por você e não consigo disfarçar. Como é que é? Para o porquê. Para o porquê. Vocês perceberam, né? Que ele continua não cantando nada, 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 nada. Porque é, logo é, logo é, logo é, palhaço. Mas ele tá falando isso? Porque tem inveja, porque eu, eu que lancei como artista, eu que fiz certo como Johnny Percebe. Mas quem colocava a voz era eu. Eu colocava a voz, percebe? Lembra do mico que tu pagou no Faustão? Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevia a te esquecer Esse cara não canta nada. Esse canta e o outro dupla. Ele é um boneco de ventrilo. É, mas eu tava indo muito bem, percebe? Tão bem que aquela bina gostosona, a nossa bina, ela bancou um clipe pra mim dirigido pra o Jorge Fernando, percebe? Aí, ó. É, Cat! Até que enfim tá ótimo! Respira! Força do macho! Isso, até que enfim! Tá ficando bom, hein? Falando em bina, cadê a gatona? A bina, a bina, a bina, a bina, a bina deu um pé na bunda da gente, percebe? Foi, foi, não é? É, foi embora, foi pra Miami, foi pra Bordeiro. Foi pra Bordeiro, cheio da grana. Cheio da grana. Escuta aqui, tanque irise. O quê? Ah, ah, o que que foi? Ih, vai ter que mexer em tudo aqui de novo, né? Pra que que você que acorda, hein, Guchinho? Ô, que saco, boneco! Vai dizer que depois que a bina partiu pros estates, vocês voltaram pro ferro velho? Podem abrir o jogo e vão contando pro video show o que essa dupla está tramando desta vez. Nós agora quer levar, não é, mano? A sério a vida de artista. A sério, tanto é, tanto é, que a sério nós estamos com um disco novo na praça, um CD novo na praça. Chama... Churrasco de paixões, com Johnny Percebe e boneca. Nada disso, meu. Com boneca e Johnny Percebe. Johnny Percebe e boneca, pra quê, pô? Vocês vieram aqui pra discutir ou pra cantar? Parem com essa disputa e aproveitem o microfone do video show pra mostrar o novo sucesso da dupla. Qual é mesmo o nome da música, hein? Croquete de mentiras. Ela dizia ser do tipo caseira, mas mentiu sua idade pra mim, e garantiu que ela era é solteira, e que me amava até o fim. Basta... Cá entre nós, já deu pra sacar que essa dupla não anda nada afinada com o sucesso. Eles não tomam mesmo o chá de Simancol. A cara de pau é tanta, que eles ainda tentam vender o próprio CD. Chega de... Bom, o video show podia fazer algum esquema, né, pra gente também, né? Bom, imagina o esquema do video show. Se o video show creneia, de levar a dupla aqui, com o palco grande... Fazer a abertura é um show, né? Zezé de Camargo, Luciano. O Leonardo. A gente canta que nem a gente canta, né? Fazer um sucessão assim na abertura é ser muito bom, né? Eu tenho certeza que um povo bom é gostar, né? E se quer se chama Alzira, já não vou mais engolir este croquete de mentiras. Obrigado. O folclore popular é generoso com mulheres que estrelam papelões parecidos com os de Beatriz e celebridade. Ciúme pouco é bobagem. Você deve estar achando que eu estou querendo controlar a vida dele, né? Quem age assim só recebe apelidos como ex-primeira-dama, dona encrenca, rádio patroa. Você simplesmente desapareceu. Como assim desaparecer? Que eu saiba eu não tinha compromisso com ninguém. Eu moro com o Queiroz. Eu avisei pra ele que eu ia jantar fora e ia continuar trabalhando também e acabou ficando tarde. Acabou ficando tarde, Fernando? Você dorme fora de casa simplesmente porque acabou ficando tarde? E você, aturaria a cobrança de ex-mulher, de ex-marido ou de ex-parceiro? Uma palavra um nosso lembro. Mas que situação do Fernando em aturar uma mulher como a Beatriz é pra qualquer um, hein? É mole não, né? Deus que me livre e guarde. Você pode me ajudar? Como? Como, como? Você é o queridinho dele. Você tem longas mãos pra me ajudar a reconquistar o seu pai. Fazer ele voltar a gostar de mim. Atual você atura sim, né? Mas tem que aturar porque, enfim, você ama e tudo mais. Mas ex é ex. O que você está fazendo, Beatriz? Você está cheirando a minha roupa? É que quando você entrou, meu amor, eu senti um cheiro de cigarro tão forte. A gente sabe como é que são os franceses. Fumam muito, né? Não tinha ninguém fumando na minha mesa. Eu sou muito amigo da minha ex-mulher. Eu acho que isso é uma coisa que... Isso, porque foi muito bom. E a gente se tornou amigos. Eu acho que é assim que deve ser bom pros filhos, né? Eu quero o único homem que eu já mei nessa vida, aliás. O único homem que eu conheci nessa vida. Na maioria das vezes a mulher tem razão. A não ser que você pegue uma casca de ferida, como essa nossa querida amiga da novela do Gilberto, que aí a barra é pesada. Eu estou falando de entregar a sua vida nas mãos de um homem. Eu estou falando de seguir esse homem onde quer que ele vá. Eu estou falando de fechar os olhos e se jogar num abismo se ele pedir. Como é que você administraria uma mulher como a Beatriz, por exemplo? Não tem administração. É porta fora e adeus Corina, não é isso? Mãe. Olha, às vezes as coisas acabam. Não acabam? As coisas comuns, as coisas ordinárias acabam. Não há amor como o nosso. Sabe que eu falei isso pra Débora outro dia? Falei que arrepiado. Eu falei, me deu medo a hora que você chegou lá na casa do Queiroz e queria saber onde o Fernando, mas onde ele foi, não sei o que. Fica aquela coisa controlando. Falei, eu fiquei arrepiado. Eu tenho pavor de mulher assim. Por favor, me diz onde ele está. Você desculpa, viu Beatriz, mas realmente não sei te dizer onde o Fernando e a Tânia foram trabalhar. Bom, Tom Atulgo, que dica então você daria, enfim, pra administrar uma ex-mulher? Não tem ex-mulher, não case nunca. E aí, São Paulo, Mariana? Nosso elenco tem dicas boas assim como a do Tom Atulgo? Vai que atua. Eu aqui em São Paulo, eu vou saber da Viviane o que que ela acha. É fácil aturar a cobrança de ex? Você acha que o Fernando tem que aturar essa cobrança da ex-Biatriz? De jeito nenhum. Ela tem um sentimento por mim que não vai acabar nunca mais. Eu acho que é uma satisfação, mas ser gentil, quiser, não precisa também deixar lá a par de tudo o que ele vai fazer, não é isso? Cada um tem que ter a sua vida, tem que aceitar isso, que é uma nova vida. O seu pai e essa Tânia, eles estão tendo alguma coisa? Eu não posso te responder porque eu não sei. Eu acho que tudo que envolveu o filho, a educação desse filho, como esse filho vai se manter na vida, dificuldades com esse filho, o bem-estar do filho, na verdade, acho que tem a ver com os dois. Agora, a vida dele, onde ele está, com quem ele está, as opções dele, isso daí realmente ele tem que guardar para ele. Ela não tem nada com isso, Beatriz. Eu tenho o direito de recomeçar a minha vida. Se a tua mãe não quer entender isso, é problema dela. E você, Viviane, já aturou a cobrança de ex? Os ex, ou eles evaporaram da minha vida, ou eu evaporei da vida deles, ou eu virei muito amiga, assim, ao ponto de não precisar ficar cobrando nada. Dá uma dica para o Fernando. Sai mesmo com a Tânia, dá beijo na boca, na frente da Beatriz, aí ela morre de depressão, vocês ficam livres dela para o resto da vida. Olha que bênção.